Tá perguntando pela vulgar o que aconteceu no final da festa, tá aqui, bebeu demais, se parar na UPA, dormiu de leite, entendeu, desse jeito, a outra que foi buscar, a outra que foi cuidar feia é ela, entendeu, a mulher já é assombrosa, ainda tem que passar a noite na emergência. O estado de saúde de Itamar agora está estável, né, mas ela chegou lá na UPA transtornada realmente, era pra ter cortado a cabeça, mas aí ela cortou a mão, graças a Deus. Isso morreu, né, ela não tá entendendo nada. Cachaça mesmo. O vidro que você quebrou bêbada, porque a gente quando tá bêbada, quebra as coisas e não sente. Que mulher, porque tá me vendo com cabelo, com peito aqui? Eu não deixei dar ponto na minha mão, porque ia doer, eu disse, não vai, a gente é um moleque que tinha dado. Você devia dar um ponto na sua vida, dar ponto em vida, a pessoa consertar, pronto, é o que você merece. Nunca vi princesa da Disney bêbada, mulher. Tô falando até igual a vocês, falando mulher. Já a minha mãe acordou num fogo que eu nunca vi na vida, entendeu, não sei o que aconteceu com ela, olha como foi a situação dela hoje pela manhã. Olha a outra, que fogo é esse, menina? Mulher, mulher com 78 anos, fogo do rabo nunca morre, mamãe. Pelo amor, mamãe. Pai. Vou só mijar, viu? Pai, diga a mão da coisa da minha, do peito da minha mãe. Homem velho dele. Ai, gente, eu tô... Ave Maria. Dá raiva quando a pessoa chega em casa que batam as fome. E você vai olhar, tem dois biscoitos velhos e uma banana. Nem os doces da festa deu pra trazer, que o pé do evário foi tudo. A ressacada, mano, teve o que fazer, pegou a peruca, tirou da cabeça, botou os doces dentes, escondeu de novo. O bolo não vi nem a... O que o pessoal não come. O bolo da branca, o de ontem, chama uns bolos de enfeite, né? Que é uma parte que é de isopor e as outras partes é bolo. Chamam de bolo fake. Meu filho, até a parte tudo do fake comeram. A menina disse, carinhos, eu peguei três meninos lá comendo a parte de isopor. Não tinha mais nada. Quando abriu os dentes, os isopor, tudo colado assim, né? Fiquei, ô Maria, tudo bem, descobri isso. Eu não vou pegar seus biscoitos, não. Tenho medo dessa boneca terrível. Tenho a goiabadinha e o creme de leite. Essa junção é maravilhosa. Goiabada e creme de leite. Pode comer que é bom. Menino. Vou me deitar agora porque parece que eu vivo cansado. Não sei o que, eu acho que eu tô com 56 anos nas costas. Mas meu povo, porque a gente não comentei ainda sobre isso, né? Ontem eu tive que deixar os stories girar aqui 24 horas. Menino. Me diverti. Me diverti. Que festa, viu? E o melhor de tudo, sabe o que foi? Foi ver a Branca dançando. Depois que a gente acabou, que filmou, que fez a valsa, não sei o quê. Branca ficou na pista até três e meia da manhã. Não queria vir embora de jeito nenhum dançando com as primas que ela não via há muito tempo de infância. E se dançando, se jogava no chão. Parecia uma tripa, sabe? Uma tripa seca, assim. Se debuchando. Mas a gente via que era de felicidade. Digo, Ave Maria. E Branca, numa expressão só, mas a gente entendeu que ela amou a festa. Normalmente eu precisei dar uns dois briscão, assim, nas costas dela pra ver se ela chorava. Mas não teve juízo. Não conseguiu chorar. Nem ela chorou. Sabe por quê? Porque ali não cabia pra lágrimas. Seria ótimo se tivesse umas lágrimas. Ele sempre emociona, o ibope aumenta, vai lá pra cima, a audiência. Mas aí... Branca é daquele jeito, gente. Branca é daquele jeito. É muito inocente. Mas independente disso, deu tudo certo. Tava ruim, daqui a unha do pé, que eu adoro na terapia. Não me julguem, não me julguem. Cada um com seus problemas. Ai, que unha gostosa. Eu vou dormir agora, sabe, gente? Vou dormir. Meu Deus, eu não recebi o sovaco não ainda, mas amanhã a gente faz isso. Obrigado por tanta torcida, viu? Tanta energia boa que vocês emanam aqui pra vida da gente. Cês vibram mesmo, sabe? Cês torcem. Cês esperam, cês... Ai, cês lutam pela gente. Ai, não tem nada que pague. Não tem riqueza que pague isso. Boa noite, gente. Amanhã eu tô aqui de volta, certo? E, por favor... Não, não, não. Boa noite.